E aí galera, com o Rato falando e bem-vindos a mais um vídeo de Stoneheart Copains! Uou! Xamã nível 6, eu acho que até agora eu não tive nenhum Xamã nível 6. Não, já tive sim, porque precisa de nível 6 pra fazer o negócio do Xamã. Eu acho que da outra vez eu não prestei atenção que o nome era Chefe. A habilidade que ele ganhava chamava Chefe. Só me enganei isso. Deixa eu ver aqui. Backpack, atributos, job abilities, Chefe. Viu? Por isso que eu falei uou, eu falei nossa, agora o cara vai ter que cozinhar um banquete. Como eu disse no vídeo anterior, agora a gente tem que aguardar. Esperar tanto o coelho aparecer, quanto a campanha andar. Que eu não me lembro mais o que acontece nessa parte da campanha. Eu lembro... Quando você está com uma civilização normal, chega a hora que você encontra o Ogro. Que é aquele Goblinzinho que tem um Ogro. E aí você precisa colocar um desse aqui. Pra afastar o Ogro. Eu só lembro até essa parte da campanha. Aí eu sei que depois começam a aparecer os lobos e tal. Igual está acontecendo aqui, que eu lembro que tem os Goblins. E salvo engano, tinha alguma coisa a ver com esses chapeuzinhos de Cobold. Eu falei Goblin, eu quis dizer Cobold. Ué. Eu tinha certeza que eu tinha um chapeuzinho. Aqui. Não eram esses chapeus que você usava pra aumentar o nível de ataque dos Cobolds? Ou tinha a ver com a... Alguém tinha que fazer um item. Um Gong, alguma coisa assim. Ou eu estou doido. Eu não lembro mais como é que funciona a campanha normal até chegar no último chefe. Eu sei que a única coisa que eu quero fazer é reembarcar. Eu quero ter o coelhinho e reembarcar. Vamos lá. O jeito é acelerar e esperar. Podia construir mais coisas também, né? Essa aqui é a barraca que eu fiz por último. Vamos fazer mais uma Barracks aqui. Barrack. Eu acho que, inclusive, Barrack não seria o nome mais apropriado. Mas não sei. Não sou nenhum especialista em inglês. E agora chega nesse ponto do jogo. Tem que esperar. Como eu já falei. Tipo assim, se eu tivesse focado em conseguir novos aldeões, alguma coisa assim. Aldeões ou aldeão? Aldeões. Eu não sei qual que é o certo. O plural. Se eu tivesse focado em conseguir mais população. Mas eu tô só esperando agora. Por que que eu cliquei em Change Jobs? Eu não quero mudar. Posso fazer mais soldados, né? Eu não preciso de tudo isso de Worker. Alguém que... Alguém que tenha inteligência razoável e ataque físico alto. Inclusive, ele tem característica de guerreiro, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele é corajoso. Ele adora salvar os outros e coloca a segurança da vila como primordial. Tipo assim, o que é mais importante pra ele é a segurança dos outros. Então faz sentido transformar ele em soldado. Tem como fazer mais soldados? Tem. Nossa, eu pisco muito. Eu acho que eu tenho Worker de sobra. Não tem por que ter tudo isso. Apesar de ter aquele detalhe que eu já falei um monte de vez. Eu já enchi o saco de vocês. A questão do Worker. Eu acho que tinha que ter um botão pro Worker não lutar. Mas eu não sei nem quão realista é falar isso. Se tem como. Criar esse botão no mod. Porque ele já não existe no jogo básico, né? Nossa, o tanto de comida que tem sobrando. Tinha uma coisa que eu tava produzindo pra vender. E eu já esqueci o que era. Essa cadeira? Não, eu produzi isso daqui pra fazer um refeitório, né? Eu não lembro o que que... Ah, era isso aqui. Pronto. Pronto. Agora a gente pode fazer um refeitório. A comida está toda aqui. Não tem muito espaço pra fazer um refeitório aí. Vou fazer o refeitório aqui. Vamos colocar essas mesas. E aí a gente põe as cadeiras em volta. Pronto. Eu sei que já tem cadeira. Bastante cadeira, né? Tem essas aqui. Tem essas aqui que eu fiz no joguinho de damas aqui. Mas é pra eles terem onde comer. Tem alguém que tá precisando ganhar... Além dos Warriors, tem alguém que tá precisando ganhar nível... Nível máximo, nível 4, nível 6... Não, tem gente da nível... Esse aqui tá nível 3 e esse aqui tá nível 6. É porque ele tá chegando... Nível 5, quer dizer. Tá chegando no nível 6 e no nível 4. Xamãs, os dois já estão no nível máximo. Inclusive eu posso fazer mais um Spirit Walker se eu quiser. Esse aqui, na verdade, ele nem é pra ser um Bonesmith mais. Ele é um Earth Master. Só que eu tava usando ele pra... Ganhar nível pra poder fazer... Esses equipamentos de nível 6. Vamos fazer mais. Né? Porque é o jeito. Eu preciso que ele pegue nível 6 pra poder fazer esses elmos. E esses machados. Esse Giant Bone X. Eu lembro que ele dropa de... Ah, eu não lembro se é do Ogro. Deixa eu pausar aqui. Vamos derrubar umas árvores. Vamos ver de onde tá vindo os inimigos. Os invasores se aproximando. Eu acho que eu não preciso nem comandar os soldados. Eles vão atacar por conta própria. Né? Vamos lá, gente. Por favor, defendam a... A Vila. Depois desse vídeo eu vou gravar mais um. Eu acho que eu vou deixar pra gravar mais depois. Eu tô mais ou menos fazendo isso. Gravando 3 vídeos por semana. De Stone House. Tipo, eu gravo um dia só. Que é no dia que eu tenho tempo. No sábado. E aí durante a semana eu vou postando. Opa! Chegou nível 6. Era exatamente isso que eu queria. Agora você vai fazer um monte desse. E um monte desse. Eu nem sei quantos guerreiros eu tenho pra usar esse monte de item. E se tem mais alguma outra coisa que eu posso fazer com ele. O mais importante é justamente isso. Sua arma e a armadura mesmo. Aonde que tem inimigo? Eu tô ouvindo a musiquinha de combate. Mas eu não tô vendo eles lutando. Ah, pra cá. Um orc. Você tá perdido, meu amigo? Vou atacar sozinho. Corajoso, rapaz. Será que eu... Consigo plantar essas Berry Bush? Vamos cobrir agora. Berry Bush Seed. Aí tem o Potted Berry Bush. Ué. O que aconteceu? Carefully crafted strength. Quando ele tá no vaso, assim. Aqui, ó. É diferente. Ele vai produzir a... As frutas mesmo assim? Tô confuso. Eu não sei o que é esse item. Todo mundo tá trocando os equipamentos. Porque finalmente a gente liberou, né? Vamos chamar o Bazar. Aí eu não quero comprar nada dele. Na verdade, eu quero vender. E tem... Aqui. Eu tenho 621 de ouro. Posso comprar várias coisas, mas... Não tem necessidade de eu comprar alguma coisa. Tem. Posso comprar essas armaduras de varanos. Eu não vou conseguir produzir tão cedo mesmo. Deixa eu ver do Bono Smith. Se ele tem a possibilidade de produzir mais. Uh. Tem. Vamos mandar fazer uma de cada. Maravilha. E vamos mandar... Recolher aqui esses itens. O xamã. Nossa. Ave Maria. Muita coisa. Mandar os xamãs começarem a produzir isso. Meu Deus do céu. Tem item demais. Comida demais. E não tá produzindo rápido o suficiente. Eu tô de olho no meu playback aqui pra ver se tá travando muito. Parece que não está. Vocês não sabem como eu fico torcendo pra não ficar travando. Igual aqueles 3 vídeos que eu tive que postar travando, cara. Eu me senti muito mal pra ter que fazer aquilo. Só que eu não queria... Eu não queria perder a gravação. Entendeu? Porque eu sei que pra algumas pessoas é importante saber exatamente o que aconteceu. Eu sei que não é pra todo mundo, né? Ó. Pera aí. Olha que massa eles com esse elmo. Cara, que legal. Bruno. Você que criou o mod, eu tenho uma dúvida. Esse tipo de coisa, os modelos, foi você que criou também? Você fez a arte, o texto, o código, tudo? Ou você tá colaborando com alguém? Porque tem sempre uma pessoa, o Bruno, que ele comenta nos vídeos. Em vários vídeos eu falei dele. Eu acho muito legal isso, o criador do mod tá falando comigo. Inclusive, ele contribui com o Ace. Então, assim, se vocês virem comentário dele aí no... No vídeo... Oh, desculpa. Eu bati meu microfone. Se vocês virem comentário dele aí no vídeo, vão lá agradecer. Porque se não fosse ele, não teria esse mod. Eu queria saber se é você mesmo que faz a parte artística do vídeo. Que isso tá muito bom. Esse elmo de... Parece um esqueleto de boi. É horn realmente, né? Mas esse cara ficou muito legal. Armadura do Varanos também. Já tá todo mundo usando o machado? Não, eles ainda... Tem alguns usando o machado, outros usando esse... Esse porrete. Mas eu acho que pode ser. Porque ele ainda não produziu todos. É. Realmente, ele não produziu todos. Agora eu tô com um monte de armadura e elmo que tá sobrando. Porque o povo foi... Promovido já, nível 6. E tá usando esse equipamento de esqueleto. Com chifre. Bem legal. E aí ficou pra trás. Não, não é aqui. Inventário. Fica onde? Aqui. Ficou pra trás as armaduras e... Elmos mais básicos. Esses aqui, ó. Leather. Wood. Até o próprio elmo de Varanos. Eu demorei tanto pra encontrar Varanos. Se duvidar que eles já estavam no mapa, eu que não encontrava de jeito nenhum. E agora nós estamos basicamente sobrevivendo, né? Ai, ai. Edgar Plankton. Plankton é o vilão do Bob Esponja. E eu nem assisto Bob Esponja. Nossa, eu não sabia que tinha essa cerquinha. Isso aqui deve ser do Raya's Children, né? É Raya's Children. Fala o nome daquela civilização do deserto? Acho que é. Aí tem a cerquinha de madeira normal. E tem a barricada que é a dos Goblins. Que eu não estou usando, apesar de eu ter fabricado um monte. Inclusive eu acho que eu tenho um monte aqui. Olha lá. Trinta. E tem essa escada que eu também não uso pra nada. Eu deveria vender. Não dá pra chamar de novo. Mas eu posso chamar o... O marcador aqui. Vamos lá. Vamos vender coisa pra ele. É, eu tava doido? Eu juro que eu vi que tinha um monte dessa escada. Só tinha uma mesmo? Meu Deus, eu tô muito doido. Vamos vender 10DS. Eu sabia que isso aqui usava pra fabricar alguma coisa, mas... Ou eu não encontrei porque eu não prestei atenção. Ou os Goblins não tem essa... Esse item. O Wind Shime. Que é que eles... Eu não sei descrever o que é isso daqui. Esse trem aqui, ó. Isso aqui. Pra mim parece uma flauta indígena. Eu sei que o Wind Shime é tipo o vento bate e faz eles baterem uns nos outros e fazer barulho. Mas eu não sei como é que fala isso em português. Alguém sabe como é que fala o Wind Shime em português? Eu posso olhar aqui. Não posso porque eu... Eu preciso que o meu Bonesmith vire Earth Master de novo. Nossos invasores já são aqui. Ah, era esse aqui. Você vai ser o nosso Earth Master. E aí a gente vai ver... Se ele faz aqueles gongos lá pra... Liberar a próxima parte da campanha. Parece que não. Eu acho que eu tô deixando passar alguma coisa. Não é possível. Pra seguir a campanha dos kobolds. Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com usar os chapeuzinhos. Ah... Não. Aqui. Inventário. Esses chapeuzinhos... Cadê? Aqui. Pra criar um item. Se faz tipo um gongo, se eu não me engano. Que você ativa pra ir pro próximo nível dos kobolds. E assim que você faz chegar no... No nível do boss. Ou eu tô muito enganado. Nossa, eles com esse elmo. Tá muito legal. Eles com esse elmo estão... Muito legais. Temos que conjugar os verbos da maneira correta, né Conrado? Você fez faculdade de direito. Você tem que saber falar português, caramba. Morre, kobold. Caramba. Inclusive, eu acho que esse droparia o... Esse chapeuzinho roxo, que já seria de outro nível. Esses warrior que eu acabei de treinar já estão no nível 5 já. Passa nível muito rápido. Eu tenho uma coisa pra reclamar do pântano. Esse negócio de ter um nível pra água e outro... Nível que eu falo de terreno, tá? Nível mais baixo. Complica na hora de fazer o loot. Que é esse comando que eu tô usando agora. Mas é natural, porque na verdade faz muito sentido que ele seja geograficamente da forma que ele é. Eu tô reclamando porque eu reclamo de coisa toda. Uh! E o inimigo? Aonde? Ei, varanus! Não vai fazer diferença porque... Meus soldados já estão usando a armadura de varanus. Vamos atacar aqui. E você também. Vocês também. Que aqui é o Spirit Walker e o Beast Master. E eu gostaria que os workers voltassem pra casa. Vai morrer não, né, jovem? Beleza. Aí a gente cancela a ordem de ataque aqui. Senão eles vão ficar andando pra cá à toa. Como que eu estou de comida? Eu imagino que eu esteja muito, 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 muito bem de comida. Não preciso me preocupar com esse tipo de coisa. É, realmente. Mas, mesmo assim, vamos ver o que dá pra gente produzir. Vixe Maria, tá fazendo carne badedel. É! Ainda dá pra fazer algumas coisas aqui? Ah... 5. Beleza. Eu fiz um cálculo matemático rápido na minha cabeça. Quantos... Usando 4, quantos eu consigo pra fazer chegar a 20? Parece até que eu fiz alguma coisa... Milagrosa. Um cálculozinho básico. Enfim, já deu 20 minutos. Eu acho que já deu esse episódio. E eu não lembrava de ter esse cogumelo gigante aqui. Já tinha ele antes. Vai pra eu colher ele? Vai pra eu colher ele? Avarientemente, não. Hum. Estranho. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima, galera. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma